O compositor italiano Ennio Morricone morreu nesta segunda-feira aos 91 anos em uma clínica em Roma devido a complicações de uma queda sofrida nos últimos dias. O premiado maestro, famoso por suas composições para filmes como a trilogia dos Dólares de Sérgio Leone, Morricone assinou algumas das trilhas sonoras mais memoráveis da história do cinema. Recebeu, em 2006, o Oscar Honorário por sua carreira. Em 2016, ele conquistou o Oscar com a trilha sonora para o filme, desta vez com a trilha sonora para o filme Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino. Em um comunicado, a família disse que pretende respeitar o sentimento de humildade que sempre inspirou os atos de sua existência e que o funeral será estritamente privado.